Bom dia pessoal, estamos aqui com Garrincha, que é um defensor dos animais aqui no Araguaia, tem uma associação e ele tem esse ônibus que vocês estão vendo aí no fundo. Esse ônibus vai estar passando por uma reforma por conta própria do Garrincha e já tem lá um mini zoológico na sua associação né Garrincha, que canil ajuda para os animais, atende os animais e o Garrincha se tornou os amigos dos animais. Garrincha, fala para nós o que você pretende fazer com esse ônibus que está aí no fundo. Na verdade, a gente vem trabalhando com animais há muito tempo e nós estamos vendo que não está dando um grande resultado. Tem muito coletor de animais aqui na Barra e a gente capa, tenta tirar da rua e não está dando resultado. E nós tivemos essa ideia então de trabalhar um casta móvel. E chegamos aí, compramos esse ônibus e estamos montando ele por dentro, já estamos retirando os bancos, fazendo toda a montagem, já tem algumas mesas cirúrgicas, nós temos um pouco de material e para ver se resolve. Esse casta móvel ele vai até o setor e a pessoa se cadastra com agente de saúde, aí a gente vai e capa. Chegar no dia que foi marcado, a gente chega um dia antes para fazer o exame nos cachorros e no outro dia seguinte a gente começa a castração logo de manhã. Dá para fazer castração de cachorro, gata, cadela, o que a pessoa trazer é feito. E você me falou aí que tinha uma média de 12 mil animais que já foram vacinados em Barra do Gás. É. Nós fizemos um levantamento através da vacinação que foi feita em Barra, né? Então assim, na vacinação que foi feita na Barra, nos postinhos, todo local, foi feito 12 mil e 900, parece. Isso, muita gente ainda não traz. Então nós temos aí aproximadamente essa quantidade de cachorro, né? Porque muitos fazendeiros não trazem, muitas pessoas deixam passar em branco, talvez nem vê. É um número preocupante porque o número de cachorro e gato na cidade é muito grande hoje. E eu acredito que seria a solução até para os gatos, porque o que nós temos assim de reclamação de muito gato na rua e para começar muitas pessoas ainda colocam comida, é pelo menos nós, nós sugerimos que não colocasse a comida. Porque assim, acaba acumulando esses gatos tudo onde é os pontos de comida, né? A solução é castrar, né? Eu acho que você estaria mais ajudando, porque quase todo gato tem dono, ele acaba voltando para casa. Se você põe a comida, atrai ele para lá, como atrai? Antigamente o caçador fazia isso, né? Falou, olha, eu vou fazer uma espera. É o que acaba acontecendo dentro da cidade. Você está fazendo uma espera para gatos, você acaba atraindo todos para um local só. E o que você pretende, assim, você está fazendo isso com recurso próprio, você está esperando por ajuda do poder público, de empresários, o que você precisa? Olha, na verdade a gente está precisando de qualquer, poderia ser empresa. A pessoa que ajudar a gente vai estar colocando um nome no ônibus, né? Vai estar fazendo a propaganda dessa empresa que ajudar, ou poderia ser do poder público. Assim, nós temos que arrumar uma ajuda aí, porque para veterinário eu já não tenho essa dificuldade. Veterinário a gente tem um grupo assim que trabalha com a gente, a gente também tem uma parceria lá com a doutora Regiane, com o Gustavo. Então, o veterinário para nós não é problema. O nosso problema está só mesmo agora nessa montagem por dentro e mais alguns materiais, né? Que é mesmo material clínico ali, cirúrgico para a construção. Hoje, se a gente tivesse uns 30 mil, a gente já conseguia ir para a rua, né? Então, é porque aqui agora só falta mesmo uma porta atrás e dar mais uma montada ali, um pouco de material só e já dá para ir para a rua. E aí a gente quer fazer tanto aqui Barra, Aragarço, Pontal, como quer fazer alguma cidade vizinha também, para estar ajudando também. Porque essa castração vai ser feita de mês em mês, vai ser forma de mutirão, sabe? Só que nessa forma de mutirão, assim, as pessoas têm que se cadastrar com os agentes de saúde. Porque a gente não pode fazer assim para quem tem um poder melhor, a gente vai deixar isso que eles façam em particular. Isso é mais para ajudar o cão de rua e aquelas pessoas que têm mais necessidade de, né? Que não têm condições de estar fazendo. Existe outro ônibus nesse sentido? No Brasil você conhece? Sim, eu conheço assim só em São Paulo mesmo, né? Eu tenho conhecimento só de São Paulo e aqui no Mato Grosso tem uma ONI também, que já tem um também, né? Que foi assim, foi até um apoio de um deputado aqui de Barra mesmo, que era o Baiano Filho, que ajudou eles lá. No tempo também nós chegamos a levar o conhecimento do Baiano, porque nós já estávamos empenhados. Levamos conhecimento do Baiano, levamos conhecimento da Genaína, né? Nós passou os quatro anos, né? Já não virou em nada e nós acabamos apelando e compramos esse ônibus. Era uma chaca que nós tínhamos, nós trocamos a chaca e trocamos o ônibus para poder ver se consegue concluir e começar esse trabalho logo. Porque assim, nós que estamos coletores, nós estamos só enxugando gelo. Cada dia está aumentando a quantidade de gato, a quantidade de cachorro de rua. Então está ficando muito caro para todo mundo, né? A Solange hoje mesmo é a que mais, de todos nós, ela é a que mais casta. Ela chega a gastar aí 19 mil por mês, só nessa parte. Então é um gasto muito grande para... Isso é o dela que a gente tem amizade com ela, assim. Mas os outros também gastam bastante. Hoje então esse aqui vai ser o primeiro casta móvel do Araguaia. Isso. Esse é o primeiro, né? É, depois a gente vai escrever nele e tal. É porque ainda não conseguimos também nem esse dinheiro da pintura. O pintor que ia fazer para nós, ele já deu o orçamento. Ele ficou em 1.200 para poder fazer. Sabem, a gente também está tentando levantar esse dinheiro. O que nós conseguimos mesmo foi até agora, foi só mesmo comprar material para ele, mesmo tal, para arrumar, alguns materiais cirúrgicos, mesa, algumas coisas, sabe? Mas o foco é isso aí. E se alguém pudesse nos dar um apoio, assim, financeiro, para terminar ele, a gente ia ficar muito feliz. Tchau, tchau. Tchau, tchau.